Como está? Eu quero falar sobre a creatina, mas quero falar de uma forma muito fácil de entender, objetiva, sem parte técnica e científica, que já temos vários vídeos sobre esse assunto. E eu quero te dizer que você já deveria estar tomando a creatina. Eu quero desmistificar uma série de detalhes. Esse vídeo é para todas as pessoas e você tem que compartilhar com as pessoas que você gosta, amigos e com familiares. Eu sou o doutor Fernando Leons, eu sou coloproctologista, criador do canal do YouTube Planeta Intestino. Antes de começar o vídeo, eu quero te fazer um convite. Inscrever-se no canal é gratuito. Clica onde diz inscrever-se. Nós temos observado que muitas pessoas gostam dos vídeos, seguem, compartilham, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco no Planeta Intestino. Clica onde está inscrito e inscrever-se. E o outro é um pedido. Se você puder fazer agora para não esquecer, pare o que está fazendo, clica onde diz curtir. Dê um like, dê um joinha. É importantíssimo para o nosso canal. Lembra que o canal é meu e o canal é seu. O nosso canal só traz informações baseado em ciência. Nada aqui é achismo do doutor Fernando Leons, o achismo de qualquer médico. Só o que nós trazemos aqui é algo que você pode ouvir, seguir e encaminhar para a sua família poder também seguir. Pessoal, vamos começar a tentar falar de uma maneira muito simples sobre a creatina. A creatina não é anabolizante. Primeiro de tudo, a creatina não faz mal para os rins. Por favor, pessoal. Isso aqui eu escuto até médicos que não estudam falando para os pacientes. Ah, tu está com cálculo renal porque tu estás usando creatina. Isso é uma mentira. Em hipótese alguma, a creatina causa problema nos rins ou causa cálculo renal. Inclusive, tem um estudo muito interessante do serviço de urologia que mostrou que mesmo pessoas com apenas um rim, que retiraram o rim, que nós chamamos de nefrectomia, usaram creatina por longos anos sem ter problema nenhum na função renal. Eu só não sugiro, já vou falar de antemão, você usar creatina sem falar com o seu médico se você tiver insuficiência renal. Se o teu rim não funcionar bem, tiver com a creatinina nas alturas, ureia nas alturas, o teu potássio está elevado, aí você tem que falar com o teu urologista ou nefrologista para ver se você pode utilizar. E eu também não recomendo utilizar em pacientes que têm insuficiência hepática, tipo cirrose ou tipo uma hepatite C muito ativa, que está comprometendo o funcionamento das tuas enzimas hepáticas. Caso contrário, não tem contraindicação. Inclusive, tem alguns estudos indicando para adolescentes e crianças utilizarem. Eu não estou dizendo, por favor, para você dar para o teu filho, para o teu adolescente de 13, 14 anos, eu estou dizendo em relação a alguns estudos novos que estão mostrando benefícios, inclusive para crianças utilizarem. Mas não é para você recomendar para o seu filho, só estou mostrando para você entender a segurança da creatina. A creatina, ela é um dos suplementos mais estudados no mundo. Eu diria que é o mais estudado no mundo. É o que mais tem artigos científicos para nós podermos nos embasar e passar as informações muito práticas que eu vou dizer para você aqui. Por exemplo, a creatina, o teu corpo reconhece ela. Não é um corpo estranho quando você usar a creatina, porque o teu corpo produz creatina. Quando une três aminoácidos, glicina, argenina e metionina, formam o quê? Formam a creatina. E aí se armazena onde? No nosso músculo. E aí lá no músculo tem uma parte científica e química que se une com um fósforo, chama-se fosforilação, fica fosfocreatina, que aí vai agir na mitocôndria. Você sabe que é mitocôndria na célula quando fala? É a organela responsável por dar energia. E essa fosforilação vai ser liberada na mitocôndria e vai ajudar na ressíntese do ATP. Quando você fala em ATP, o que você lembra? Energia. Quem produz o ATP é mitocôndria. E a ressíntese do ATP quer dizer que vai ser reproduzido mais ATP que foi consumido. Então é por isso que a creatina aumenta a tua resistência na atividade física. Por exemplo, pessoas que fazem academia e fazem três séries de 15 vão conseguir fazer três séries de 30 fácil. Porque acontece a ressíntese do ATP. Ou aquele tempo que você tem que esperar para poder se recuperar a tua energia. É muito mais rápido essa recuperação por causa da ressíntese do ATP. Pessoas que têm creatinina em um nível mais elevado. A creatinina ganha massa muscular também? Ganha massa muscular. Ela puxa líquido para os músculos. E isso aí faz melhorar o ganho muscular. Outra coisa. Melhora muito a contração muscular. Tem uns aminoácidos chamados actina e miosina. Que quando o músculo se contrai, eles deslizam um sobre o outro. E isso aí dá contração muscular. Quando você tem os níveis de creatina um pouco mais elevado do que o habitual. Não só aquilo que o teu corpo produz através desses aminoácidos aí. Essa contração é melhorada. E com isso protege o que? As tuas articulações. Então você pode dizer. Mas doutor Fernando Lemos, a creatinina é bom só para a parte do exercício físico. Porque o senhor diz que ganha. Ajuda a ganhar massa muscular. Ajuda. Ajuda a melhorar a resistência nos exercícios físicos. Verdade. Ajuda a melhorar a contração muscular. Protegendo articulações. Mas é bom para muitas outras coisas. Cada vez mais sendo estudado para quem tem diabetes. Ou quem tem a sua glicose um pouquinho acima do limite superior. Porque a creatina diminui a resistência à insulina. Faz com que a glicose que está circulando seja jogada com mais facilidade para dentro da célula. Outra coisa que está sendo muito estudada. Melhora da cognição cerebral. Melhora da memória. Eu não posso bater o martelo e dizer que é tratamento para Alzheimer. Mas tem já estudos mostrando que as pessoas melhoram a qualidade cerebral prevenindo Alzheimer. E não deixando que demência senis, que é da idade, se aprofundem ou piorem. Ou se prolonguem muito mais. Então a creatina também é importante para a parte cerebral. Outra coisa. Depois do teu 50 anos, você vai perdendo massa magra. Você vai perdendo massa muscular. Quantas vezes eu já disse que aquela pessoa parecia que tinha um corpo mais forte, está passando os anos, 60, 70 anos. E parece mais magrinho. Por quê? Pouca creatina. Creatina é recomendado também para idosos. Às vezes eu me pergunto, doutor, é proibido a creatina para idosos? Claro que não. Então pessoas que estão já na sua terceira idade, ou passaram dos 50 anos, que hoje em dia é 50, 60 anos, é jovem, obviamente. Adultos jovens. Graças a Deus a sua bebida está aumentando muito no nosso país e no mundo. E a creatina é importante um suplemento depois dos 50 anos. Para pessoas que são vegetarianos e veganos, obviamente que vocês têm outras fontes proteicas também, mas obviamente as principais fontes da creatina é a proteína animal, é a carne que é a principal, leite, ovos. Mas é importantíssimo você que optou por ser vegano, vegetariano, repor creatina. É extremamente importante. Então a creatina tem grandes benefícios. Olha que interessante, pode ser usado contínuo sem parar? Pode ser usado. Só não deve usar naquelas situações que eu citei. Insuficiência hepática e insuficiência renal, que você tem que falar com o seu médico se você pode utilizar. Outra coisa que mudou muito, inclusive até eu já falei isso aí em algum outro vídeo e agora chegou umas novas diretrizes que eu vou retificar aqui. Qual o horário de tomar creatina? Muita gente gosta, nas academias ensina, olha a creatina é bom tomar antes do treino. Ou creatina é bom tomar após treino. A realidade é que a creatina é bom você utilizar com o estômago cheio. Nunca tome a creatina com o estômago vazio, porque você estando com o estômago cheio aumenta a absorção da creatina. Então você pode usar após o café da manhã, ou após o almoço, ou após a janta. Você pode dizer, mas eu tomava antes do treino para melhorar minha resistência. Pessoal, não é essa creatina que você vai tomar antes do treino que vai melhorar. São as creatinas que você vai utilizando ao longo dos dias e dos meses que vai estar armazenada no teu músculo. Então não quer dizer que você vai tomar uma dosezinha antes do teu treino ou pós treino que vai melhorar. É após alguma refeição usando todos os dias. Que dose usar a creatina? Pessoal, eu gosto de indicar para os meus pacientes 5 gramas de creatina. Você vai ouvir 3 gramas, ou estou dizendo 10 gramas. A recomendação eu acho 5 gramas de creatina. Geralmente toda creatina que você compra vem em um medidor, que nós chamamos de scoop. Aquele scoop tem 10 gramas. Metade do medidor você coloca em 100, 150 ml de água. E bate ali, mexe bem e toma. Você notou que ficou um pouquinho de pó no fundo? Mexe mais um pouquinho e toma para poder aproveitar bem. Doutor, eu não posso colocar a creatina em 200 ml de água? Pode, entre 100 e 200 ml é bem variável que você pode utilizar a tua creatina. Só que tem um detalhe. Agora vem uma parte muito importante. Tem muita creatina ruim sendo vendido no mercado, sendo vendido em farmácia, sendo vendido em redes sociais. Cuidado com a creatina que você for comprar. Tem creatina de qualidade excelente e tem creatina com péssima qualidade. Na descrição do vídeo, embaixo do título, eu vou deixar ali escrito algumas creatinas de qualidade que eu recomendo para os meus pacientes e que eu próprio utilizo. Pessoal, a creatina é um suplemento importante. A creatina o teu corpo reconhece. Se nós precisamos estar com os livros de creatina um pouco mais elevados. Entendido? Eu não posso também deixar de lembrar vocês, pessoal, isso que é muito importante. Nós temos uma página no Instagram que traz um conteúdo diferente do que nós trazemos aqui no YouTube. E tem muitas pessoas se beneficiando com essas informações. Lá a página é dr.fernando__, que é aquele tracinho baixo junto à linha. Lemos, dr.fernando__, tem que ter a marquinha do selinho azul do lado para mostrar que é o canal oficial. Porque, infelizmente, tem muitas páginas fake e falsas do Dr. Fernando Lemos. Pessoal, compartilhe esse vídeo. E, principalmente, comece a usar a creatina. Olhe embaixo da descrição do vídeo quais as creatinas de qualidade e comece a utilizar. Abraço a todos e fique com Deus! E, principalmente, comece a usar a creatina de qualidade e comece a usar a creatina de qualidade e comece a usar a creatina de qualidade.